Ai ai, é na estreia meu filho, o Digi Beat, Richie DS, Brandão 85 Leviani Ale, produção do Saboia, vamos ver como é que vai estar. Uh! Ei! Como é que viagem? Desfumou um e do nada, Digi 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 Beat. Digi Digi Digi. Não, não, deixa agora o porra. Digi 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 Beat. Ai ai ai. Digi 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 Beat. Passa acelerado dentro de um Honda City. Quando eu to na nave ela já grita um reach. Isso é a magia que se chama Digi Beat. Digi 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 Beat. To de balacaba, rolaizada com meus pitch. Esse é a Xenjela, chega a atacar minha rinite. Vou pretender um bolho que se chama Digi Beat. Uh! Uh! Crr crr pa pa! Agora são 11 e 11 e eu nessa luz neon. Essa bitch mulher dessa gente tá vindo meu som. Sabe que tem tom, sabe que tem tom, né? Bate, bate, é assim que ela pede. Juro. Mano, essa bitch é mó bad. Ai! Porque falta dela é minha peste. Digi 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 Beat. Passa acelerado dentro de um Honda City. Quando eu to na nave ela já grita um reach. Isso é a magia que se chama Digi Beat. Digi 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 Beat. Vamo lá pro quarto que ninguém escuta a gente. Chama sua amiga só pra ser mais diferente. Fazendo Digi 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 Beat. Uh! Só quer brincar de Marco Polo. Tá viciando, avalopando no meu colo. Roca-ta-proca-ta. Dentro de um polo. Mas se você é casada vou ter que te dar um follow. Incidindo até Papai Noel. Meus altários tão mitando Elvis. Temporada de caça é só assassino em série. Pitbull. Faço meu flow me sinto leve. Ela quer botar GPS. Liga e pudesse. Se não tem capote vai na pele. Não me engano o nome da vazia chama Kelly. Cara pra caralho gastou todo o meu exército. Essa forte gangsta. Essa forte gangsta. Essa forte, essa forte, essa forte gangsta. Essa forte gangsta. Essa forte gangsta. Essa forte gangsta. Essa forte, essa forte, essa forte gangsta. Tá cheio de foda dela no meu telefone. Dolce Cabana. Ela usa a roupa cara da vilão. Tô fazendo essa nota tudo cabelo na mão. Acho que eu virizo um vídeo e tanto fumo esse marrom. Vai te enganando. Polidência. Ela joga pro ligo. Eu amo uma estrada. Mas só quer fedendo o pilho. Meu Deus do céu que é isso. Eu não quero ser parceiro. Pente reserva na bolsa mano nem vi o preço. E eu tô com substância no meu debucão. Ingerindo limão nisso aqui é tipo remédio. Minha corrente brilha parecendo até um refletor. Bafurando um gás de dieta. Toda ela já se amarrou. Aquela coisa pra mostrar e ela quer vir. Uma só sala de mimada é o que ela quer ser. A Mercedes. FGH. Tenho tanta crana mais pra fazer. Meu amigo que canta num tom. Fica gostando de mim ou não. Você sabe que o Vettin tem o dom. Vida pra ser pura humilhação. E hoje em dia eu só passo no débito do meu cartão. Essa bunda até me causa adrenalina. Toda molhada pra mim. Eu me sinto numa piscina. Cada um lado da professora ela me ensina. Nigga eu acho que eu tô apaixonado nessa disciplina. Hoje eu não tenho essa pulse rosinha. Mas meu nego eu também gosto das pulse etalatina. Você sabe eu tenho um tipo de gatinha. Lá no baile ela chacoala latinha. Digi 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 beat. Passa acelerado dentro de um Honda City. Quando eu tô na nave ela já grita um reach. Isso é a magia que se chama digi beat. Digi 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 beat. Tô de balaclava rolazada com meus beats. Esse é esse gelo chega ataca minha rinite. O preto tem um molho que se chama digi beat. Digi beat. Agora são 11 e 11 e eu nessa luz neon. Essa beat molhada só de tá vindo o meu som. Sabe que tem dom, sabe que tem dom né. Vixe Maria que que isso hein meu irmão. Ave Maria que pancada é essa. Esse beat aí mano que é mais tipo assim numa vibe mais blue face assim tá ligado. Blue face baby é mais ou menos nesse sentido aí. Muito chave esse refrão aí pega demais. Que isso digi 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 beat. Muito pesado mano. Cê é louco esses moleque aí mano. São muito sinistro mano. Muito sinistro mesmo. Chapeia aí na identidade vocal aí do Reach DS mano. Que eu acho que tipo assim eu ouvi esse som já na racha. Os moleque já me mostrou já tá ligado. Mas ouvi uma vez assim. Porque os moleque foi mostrando uma de cada vez né mano. Então tem muita guia lá. Os cara mostrou várias assim né mano. Mas é aqui mano que a gente para mesmo pra prestar atenção no trabalho finalizado. Porque é isso que interessa mano tá ligado. A maioria das músicas que eu ouvi tipo são guias ainda entendeu mano. Então ainda não tá tipo finalizado. Então aqui é o momento mesmo de ver. E o momento de eu apresentar pra vocês mano. Tá ligado. Olha esse clipe aí mano. Cê é doido. Muito sinistro ali mano. Tipo house party mesmo mano. Esse clipe aí ficou a mais. Cê é louco. Todos eles mano quebraram aí no som mano. Um absurdo aí o Reach DS chegou porra no refrão e no verso dele. Que ficou muito louco também. Depois vem o Ale mano aí o Brandão e o Leviano. Os cara mano desenrola demais. Fechou com o refrão também mano. Achei esse som aí muito pesado. Um absurdo mano. A estética desse som assim dos moleque mano. É surreal o bagulho. O pique gringo mesmo. Tá ligado. Essa é a visão mano. Cê é doido. Não tem nem palavras. Mais um som aí que sai pelo Revedeste certo. Direção Versace. Ou Versace. Desculpe. Versace só. É só Versace. Direção de fotografia Daniel Santana. Ilustrações de OV. Ficou doido mano. Também ali os desenhinhos ali no clipe. Eu flagrei mano. Cê é louco. Muito foda. Beat do Saboia. Que isso. Mixagem. Versace. Saboia e Leviano. Master. Saboia e Versace. Caralho. Os cara fez a direção do videoclipe. Editou o videoclipe. Mixou a música. Tá porra. Aí é sinistro mesmo mano. Certo meu irmão. Tamo junto daquele jeito rapaziada. Fica esse convite bolado aí. Pra vocês darem aquele confere que ele fortalece lá. Dig Beach. Rich DS. Brandão. 85. Leviano. E Ale. Produção do Saboia. Certo. Desculpa aí. Ter feito a intro aí. Muito em cima da hora aí mano. É porque o bagulho foi doido mesmo. Tentei pegar a estreia ali. Até conseguir. E deu certo. Vamos pra cima que o movimento é esse. E é isso aí rapaziada. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Pra você não perder nenhuma novidade. Seu madafucka. Segue a gente aí nas redes sociais. Que o movimento acontece meu filho. E vamos pra cima. Que em breve tem mais reactions. Em breve tem mais análises. Daquele jeitão moleque doido. É nóis. Edifier. Apaixonados por som.